E aí o Dila, novamente daquele jeitão, que nós tá ligado, pesadão, escuta Com o que era pouco eu vim girar, tempo passa, muda fato, senão já cansou de chorar Vou forgar em todos os lados, deixa o foguete furar Os menor tá avançado, chutando um ano de paz E a linda pede contato, cê batido no comando Que tinha na Rádio, no giro louco de uma hora Aventura semanal, vai seguir nossos planos Calculando no PayPal, com o dólar na baluta No palácio, isso tá normal Hoje nos traz de amor bonito Pois é, quem diria, nós tamo ricos Peixão, um camarote do vitri Tasse de 20k de puta e whisky Ela vai jogar na cara, jogando pra cima sua roupa Pega o decreto e come gata, fala no ouvido, safa O que era pouco eu vim girar, tempo passa, muda fato, senão já cansou de chorar Vou forgar em todos os lados, deixa o foguete furar Os menor tá avançado, chutando um ano de paz E a linda pede contato, cê batido no comando Que tinha na Rádio, no giro louco de uma hora Aventura semanal, vai seguir nossos planos Calculando no PayPal, com o dólar na baluta No palácio, isso tá normal Hoje nos traz de amor bonito Pois é, quem diria, nós tamo ricos Peixão, um camarote do vitri Tasse de 20k de puta e whisky Ela vai jogar na cara, jogando pra cima sua roupa Pega o decreto e come gata, fala no ouvido, safa Esse é o canal Acast Funk, o Pianão Comédia